Fala rapaziada, boa tarde pra todo mundo. Vamos falar sobre o melhor goleiro do Brasil em termos de custo-benefício atuando no futebol brasileiro. Vamos falar sobre o Maílson, obviamente, né? Foi eleito o melhor goleiro da última Copa do Nordeste agora, que o esporte foi vice-campeão. E na última Série A foi eleito o melhor goleiro pela avaliação do SofaScore em termos estatísticos. Defesas difíceis, jogos sem sofrer gols, é um goleiro que é muito frio ali. Você conta todas as estatísticas do goleiro e você vê que ele foi eleito o melhor goleiro da última Série A. E ainda tem um bônus pra isso tudo, tá? Tem um bônus pra isso tudo. O Everton, goleiro do Palmeiras, baita goleiro. Goleiro de seleção brasileira. Everson, goleiro do Atlético Mineiro, baita goleiro. Só que tem um porém nisso aí. O Everton tem 34 anos de idade, Everson tem 31 anos de idade, Maílson só tem 25. Então, assim, se a gente analisar o que Maílson ainda pode evoluir na carreira, se a gente analisar que ele vai, sei lá, atuar ainda mais, sei lá, 5, 6 anos a mais ainda do que o Everton e Everson. Gente, pelo custo-benefício, hoje eu fecho meus olhos e falo. Eu quero Maílson. Respeito quem pensa o contrário, respeito quem acha que eu estou maluco. É apenas a minha opinião pelo fator idade e a qualidade que Maílson tem. E segundo o Transfer Market, eu vou compartilhar aqui em tela com vocês, ele está avaliado, novamente, o empresário dele, Fabrício Souza, não divulgou os valores. Não tem como a gente saber a multa recisória de Maílson, porque os valores não foram divulgados. Mas isso aqui é uma avaliação do Transfer Market, não significa que isso aqui é o preciso, é o exato, é o fiel. Não, é só uma avaliação, estipulação ali, algo especulativo ali, que o Transfer Market faz. Colocou aí o valor de Maílson por 2 milhões de euros, o que dá mais de 10 milhões de reais, né, rapaziada? Deixa eu só ver aqui a cotação do euro. Do euro. O euro agora está pagando 5 reais, praticamente, um euro igual a 5 reais. Então, assim, daria basicamente 10 milhões de reais, vai, o passe de Maílson, se você quisesse ali, o valor de mercado de Maílson. Inclusive, ele teve um salto aqui na carreira, né, nessas últimas temporadas. Dividamente, você tem um gráfico ali, que nesse período aqui, no dia 28 de abril de 2021, aliás, 28 de maio de 2021, todos queriam Maílson fora do esporte, todos falavam, empresta, vende, Maílson, pelo amor de Deus. Inclusive, eu era um desses jogadores, uma das pessoas que criticava bastante Maílson, mas o cara evoluiu, não tem como deixar de destacar isso. E a evolução foi tamanha, que ele passa de um goleiro péssimo para o melhor goleiro da Série A no ano seguinte, no ano de 2021. Bom, rapaziada, deixa eu fechar aqui essa tela agora para vocês. Dito tudo isso, dito tudo isso, tá? Eu vou compartilhar aqui em tela a informação que saiu ontem pelo Globo Esporte, que o esporte está tentando negociar essa tentativa de renovação de contrato com Maílson. Não é de ontem, não. Já faz um tempinho que o esporte está tentando renovar o contrato com ele, que vai até o final desse ano, tá? Ó, o esporte tenta avançar em renovação de contrato com Maílson, que está no radar dos clubes brasileiros. Goleiro tem vínculo com o Rubro Negro até dezembro deste ano. Chegou a ser procurado pelo Coritiba, pelo Coxa, que está na Série A, no início da temporada, mas o clube pernambucano preferiu segurar. Vou voltar aqui em tela, rapaziada, para trocar ideia com vocês. Gente, um goleiro, quando algum clube vai contratar um goleiro, ninguém vai pagar 30 milhões, 40 milhões, ninguém vai fazer isso por goleiro. É muito difícil, é muito raro. Só se Maíson tivesse 18 anos de idade, mas já tem 25, também não é tão longo. Então, assim, se for para vender 2 milhões, 3 milhões, por 50%, irmão, é melhor nem vender, deixa ele como ativo do clube mesmo. Se algum outro clube da Europa quiser contratar para a Maílson, que é goleiro nível Europa, por, sei lá, 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões de reais, aí beleza, o papo é outro. Mas, nesse momento, vender para clubes ali, Coritiba, sei lá, Cuiabá, estou chutando aqui times, tá? Atlético-Eniense por 3 milhões de reais, mas, pô, isso não muda patamar nenhum do clube. Até o próprio patamar do goleiro, de Maílson, não vai mudar. Qual é a mudança de patamar que ele vai ter indo para o Coritiba? Nenhum. O Coritiba, sim, precisa, porque eles têm Alex Muralha no gol. Agora, o Maílson não precisa ir para um Coritiba. Agora, se fosse Palmeiras, com o clube de maior visibilidade, libertadores, Flamengo, que para mim o Flamengo foi burro, era para tentar contratar o Maílson, mas ainda bem que não quiser. Enfim, não deu certa negociação, não sei nem se teve, mas ainda bem que o Maílson não foi para o Flamengo. Se for para ir para times que brigam ali com o rebaixamento na Série A, é melhor continuar no esporte. De fato, o esporte fez certo segurar sim, viu, rapaziada? Seria bem sério com vocês. Bom, deixa eu complementar aqui a informação agora. A gente teve uma conversa na semana passada com o agente dele, que, no caso, é o Fabrício Souza, o empresário de jogador, e estamos aguardando. É um processo lento, queremos manter Maílson aqui. O esporte demonstrou todo o interesse e afirma vice-presidente de futebol do Leão, Augusto Carreiras. Está aqui Maílson, em destaque no jogo contra o CSA na Copa do Nordeste. As conversas têm acontecido com o empresário de Maílson, Fabrício Souza. Beleza, temos uma boa relação, a gente tem se falado e estamos tentando. Tem várias possibilidades, renovação de contrato, tentar buscar algo bom para o clube e algo bom também para o atleta. Mas está bem amigável a conversa, afirma aí. E aí tem outro porém aqui, só para complementar a informação. Fizeram uma proposta financeira para comprar 50%, mas o esporte achou que era melhor segurar. Não chegou a andar realmente. Sempre recebe procuras, mas é uma coisa que tem que ser passada com tranquilidade, explica Fabrício Souza. Ele chegou a ser procurado pelo Coritiba há cerca de dois meses. Enfim, papo Maílson aqui já está encerrado. Encerrado não, né? Momentaneamente, porque vai ter mais atualizações aí, se o esporte vai conseguir renovar o contrato com ele ou não. Espero que sim, ele continuando aqui, ele tem tudo para ser o nosso novo magrão aí nos próximos anos. Se o esporte principalmente voltar a disputar a Libertadores, olha o meu sonho, daqui a dois, três anos, Maílson pode se destacar ainda mais. Mas enfim, isso aí é um papo para depois. Vamos ver. A espera, eu espero pelo menos que Maílson renove o contrato com o esporte. Pelo menos a gente tenha uma segurança ali tranquila no gol. Bom, só mais um ponto aqui para finalizar o vídeo. O esporte monitora jogadores sem contrato. O presidente diz, tem três ou quatro que estamos, que sondamos, ou seja, sondamos no passado, obviamente. Não estamos negociando, mas estamos monitorando. Tem os três ou quatro que sondamos aí, completa o presidente Yuri Romão. Obviamente, todo mundo sabe que o esporte precisa de um ponto à direita para o alenco. Ou até mesmo um ponto à esquerda também, já que Dal Pozo gosta de utilizar a Juba jogando pela direita também. Enfim, no mercado de pontas, jogadores sem contrato, ou seja, que o esporte pode contratar hoje jogadores sem contrato, tá? Jogadores que estão empregados de seus clubes não tem como o esporte contratar não. Mas jogadores sem contrato, gente, Giovanni é o primeiro da lista, é o melhorzinho que dá para o esporte contratar hoje. 30 anos de idade, tem problema com lesão, tem. Mas seria algum tipo de tentativa. Eu não vou me aprofundar no Giovanni para o vídeo não ficar longo. Mas eu sei que ele tem problema de lesão, não vem de boas temporadas, não sou fã do futebol dele, só que novamente eu volto para o ponto. Nesse momento eu olho para o mercado e falo, meu Deus do céu, a minha melhor opção hoje é Giovanni. Paciência. Por isso que eu falava. Eu tentaria fazer, sim, novamente uma proposta para o Giovanni para ele voltar para o esporte, não, para ele vir para o esporte e disputar a Série B. Ah, irmão, e na ponta direita tem algum? Irmão, eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Não tem nada de muito agradável, não. Eu não conheço nenhum jogador particularmente falando. Ó, ponta esquerda. Seba, Willi, Wander Vieira, que veio para o esporte, mas não veio, vocês entendem o que eu quero dizer. Marquês Calazan e Sassá, não é aquele Sassá do Cruzeiro, tá? Luiz Carlos Marcelinho, enfim. Não tem, gente. Não tem jogador no mercado de qualidade para o esporte contratar nesse momento. Quando abrir a próxima janela de transferências nacionais, no dia 18 de julho, aí sim o esporte vai poder contratar, sei lá, Matheus Gonçalves, por exemplo, que está lá no seu porteio e ainda vai ter o processo aí dele do DOP. Sei lá, enfim. Outros jogadores de Série A que estão encostados ali. Enfim, isso é um papo para depois. O vídeo já ficou longo demais. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sino. Valeu aí, rapaziada. Tamo junto.